Meninas, eu tenho três ovos aqui, certo? Já tá frito, na verdade. Agora, você vai colocar a banana, abaixa o fogo. Eu gosto de fazer isso aqui na hora de que eu não vou almoçar, né? Hoje eu não vou almoçar, então eu faço isso. Ficando assim, certo? Só que depois eu dou uma incrementada aqui. Vamos lá. Você vai precisar de um pedaço de mussarela. Se você não tiver mussarela, não tem importância. É só você colocar uma canelinha aqui. Eu também vou pôr. Bom, vou colocar a mussarela. Se não tiver, não precisa. Não tem importância fazer sem nada. Vou colocar mais um pedacinho de queijo aqui por cima. Vou colocar uma canelinha. Aqui já tá pronto. Vou mostrar pra vocês. Não precisa pôr canela se você não gostar, tá bom? Ficando assim a minha pomelepe de ovo de banana, tá bom? De banana com ovos. Vou colocar num pratinho aqui pra ver se eu pegar um pratinho. Vou colocar esse aqui mesmo. Aí é só. Se você gostou, é só curtir e comentar. E fui! Tchau, tchau. Tchau.